Fala galera do parceria que beleza, eu sou o Gustavo. Eu sou o Cauê. Eu sou o Gabriel. Hoje galera vai ser mais um amistoso da Libertadores aí. Eu não sei que dia vai sair esse vídeo, mas acho que vai faltar 3 semanas para a Libertadores começar, beleza? Estou esperando a Cindelera chegar aí, para começar os bagulho. Vocês não viram o sorteio ainda, mas vai sair dia 7 de dezembro. Beleza? Se quiser no canal, deixa o like que mais uma vez você escolhe. É isso aí, agora tira aí para ver quem vai começar. Não, o câmera vai explicar o desafio para ele aí. A câmera já explicou para ele, vamos tirar para ver como é a gente escolheu. Eu vou escolher... Olha lá o que você vai ficar bravo, olha lá. Shurout. Shurout. Esse site é para... Vai alternarmos? Alternarmos, né? Eu que sabe. Deixa de uma vez que é melhor. É. Vai ter isso para... Só quando é campeonato é tudo de uma... E é... Alternato. Beleza. Tá louco, você tá aqui? Tá um cabelo. 4-0 galera. Não vou conseguir. 9-0. 10-0. 1-0. É galera, minha vez agora. 3 cantivas da primeira. É todas as umas... Clube do time. Comer a segunda. Eu fui. Galera, a segunda alternativa. A terceira. Agora você que escolhe o desafio. Eu quero tic tac então. Tac. E aí, galera. Fiz dois gols. Ficou bem, hein? Tô que fazer três gols pra ganhar, dois pra empatar, beleza? Ficou bem. Ficou bem. Ficou bem. Vou chutar o... Então, galera, tá um a zero pra ele. Agora eu tenho que ser o desafio. Vou escolher o bola rolando. Vê que começo aí. É, galera. É, galera. Erra o primeiro. Vamos tentar empatar. Mas eu consigo, galera. Mas eu consigo, galera. Vamos lá. Mas eu vou empatar. Vamos tentar empatar. Agora tá um a um. Agora você escolhe que tem um chute mais de sessão só, né? E a dedinha. E a dedinha. É, mas a dedinha é a última. Último. Último. Vamos chutar a sessão. É do meio, né? É, né? Aqui, ó. Viu. Daqui, né? Caminamento. Primeiro chute. Caramba, não foi com o meu que eu ia. Segundo. O terceiro, galera. Último. É, galera. Eu errei todos. Infelizmente. Agora é a vez do meu adversário. Se eu fizer um gol, eu já ganhei. Aí tem que ganhar a dribinha pra empatar e pra ir pros cantos. Né? Sim. Ó, a dribinha, galera. Dois minutos, né? Entendeu? Se ele ganhar a dribinha, aí vai pros pênaltis. Vou tentar segurar o empate. Pô, empate não. Vou tentar segurar a dribinha. Vamos querer brincar. Segura. Tiga nos pênaltis. Tiga nos pênaltis. Tiga nos pênaltis. Vá, vici. Tiga nos pênaltis. Vamos lá. 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 Vamos lá.